E aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Antônio Rego, o canal Tem Rede Sim Hoje estou fazendo mais um vídeo pra vocês aí Se você que é criador de galinha, de ovelha, bode, até mesmo de gado E você está sendo vítima do predador desses animais Vamos fazer o seguinte, você se inscreve no canal Pede o tipo de armadilha pro tipo de predador que você está precisando Está sendo prejudicado E aí vocês fazem o pedido e eu vou estar fazendo a armadilha E postando aí no canal pra vocês, beleza meus amigos? Por exemplo pessoal, hoje eu estou fazendo um vídeo Do armadilha de pegar Tejo, pra quem não conhece É um lagarto que a gente chama Tejo e muita gente chama Tejo Então pessoal, um inscrito fez esse pedido pra eu fazer uma armadilha Como pegar um Tejo que está prejudicando, está comendo os pintos Tem muita gente que cria galinha solta, não é presa, é cria solta Só que tem muitas perseguições de animais predatórios, entendeu? Por exemplo, tem o gavião que gosta de pegar os pintos Tem o Tejo, que é o mesmo Tejo Também gosta de pegar tantos pintos como os ovos das galinhas E tem o gato, que é o gato do mato Nós também chamamos gato maracajá Também tem a raposa, né? E pra quem cria ovelha, bode, gado Também tem a onça, a onça também pega esses animais Olha, pra todo esse tipo de predador Eu tenho a ideia da armadilha de pegar o predador Pegar tanto matar o animal, o predador Como pegar vivo Que eu não recomendo matar Porque é proibido Eu sei que a gente está fazendo em defesa da gente Mas não deixa de ser proibido E a ideia é fazer pra pegar o animal vivo Então, meus amigos Se você está precisando dessa ideia, dessa armadilha Você e seu raio, faz a pergunta aí no canal Que eu vou estar fazendo uma armadilha E mostrando como funciona Pra você estar fazendo aí na chacinha de vocês Na fazenda ou em algum lugar desse tipo, entendeu? Hoje eu vou estar postando um vídeo Atendendo o pedido do inscrito aí Que pediu pra eu fazer um vídeo Como pegar T.U Que os T.U lá na terra dele É, tá Acabando com as galinhas dele Os pintos, né? Que o T.U ele não pega galinhas Ele só pega os pintos Os filhotes das galinhas Beleza, pessoal? Vamos lá Que o T.U ele não pega as galinhas dele Que o T.U ele não pega as galinhas dele Que o T.U ele não pega as galinhas dele Que o T.U ele não pega as galinhas dele E o T.U ele não pega as galinhas dele pessoal eu vou contar um pouquinho da minha história explicando pra vocês porque eu sei fazer vários tipos de armadilha pessoal quando eu era menino assim mais ou menos uns dez anos meu pai adoeceu aí minha mãe teve que trabalhar para terminar de criar a gente eu meus mas era seis irmãos e aí eu comecei por incentivo de coleguinha sabe alguns colega que eu tinha comecei fazer armadilha para pegar pequenos animais que era é o preal o tia já o juriti lambu pessoal é é proibido isso aí é proibido eu sei só o pessoal que na época eu fiz para tentar sobreviver então na época era a carne que a gente tinha a gente não tinha a oportunidade de comprar de como de comer carne comprada porque a carne era cara e o meu pai tava doente não tinha como a gente comprar carne para comer então me virava nos matos entendeu é sempre morei na roça no interior eu me virava nos matos é eu fazendo armadilha e sempre fui curioso para aprender fazer armadilha aí fui pegando ideia daqui pegando ideia dali fui ajuntando com minhas ideias e assim eu criei vários tipos de armadilha hoje graças a deus eu sei fazer um monte de armadilha mas não preciso mais ainda tenho o conhecimento e aí eu decidi fazer vídeo a mostrando para as pessoas que de repente pode estar precisando né é e aí eu resolvi fazer vídeo mostrando para o pessoal como que faz na verdade essas armadilha que eu sei fazer aí todas já foram testadas na verdade eu sobrevivi posso dizer que sobrevivi e alimentei alimentei minha família pegando pequenos animais com esse tipo de armadilha que vocês já tem visto aí no canal e as armadilha que eu vou postar no canal da agora para frente meu canal tem vários tipos de vídeo mas agora eu vou dar prioridade os vídeos de armadilha de caça porque eu vejo que as pessoas estão é curtindo mais estão gostando mais desse tipo de vídeo é o motivo não sei pode ser porque precisa porque é a pessoa gosta eu só tenho a recomendar não faço por gostar mas faça teste aí treine aprenda ninguém nunca sabe o dia da manhã amanhã você pode precisar precisar que eu digo assim pessoal é não que você pode passar fome e precise por questão financeira mas é às vezes está curtindo se até tem um dinheiro mas às vezes você está curtindo na mata fazendo acampamento alguma coisa desse tipo mas de repente você se perde se desorienta se perde aí se aí você vai começar a passar fome no mato você tem esse conhecimento já é uma maneira de você sobreviver na mata outra coisa de repente que deus o livre que aconteça mas você sabe que tudo pode acontecer você está andando de avião avião cai você escapa e aí você tendo conhecimento você vai conseguir sobreviver até chegar ao resgate beleza pessoal pronto pessoal a arrumadilha de pegatilha está pronta como vocês podem ver agora aqui vamos para os detalhes ó ó isso aqui vocês faz esse chiqueiro aqui ó e que a entrada ele vai entrar aqui ó agora aqui ó pessoal vocês pode pegar coloca um pinto aqui dentro desse chiqueiro aqui ó o pinto ficar piano e chamar a atenção do animal pode ser mal agora vocês também pode pegar um pinto de galinha também pode pegar um fato de galinha e coloca aqui ó o intestino da galinha vocês colocam aqui que eles também gostam muito do intestino da galinha que vem também atraído pelo cheiro aí aqui é o seguinte O pinto vai estar aqui, vai estar piando, vai estar chamando a atenção dele, ele está de longe, escuta que ele vem atraído pelo pio do pinto. Vocês não precisam ter uma vara de açoito no local, vocês podem fixar ela, no caso eu fui ali no mato, tirei essa pequena varinha aqui, prendi ela aqui, vocês podem prender em qualquer lugar, também pode usar uma borracha para levantar, o importante é ter alguma coisa para levantar isso aqui, que é o laço, essa armadilha aqui é de laço, vocês podem ter alguma coisa aqui para estar levantando o laço, aqui pode ser uma vara como essa que eu fiz, que ela está presa lá, a planta, pode ser uma borracha também, o importante é levantar o laço para cima, agora aqui eu vou armar, para vocês verem, agora pessoal, agora eu vou prender a câmera na porta aqui, e vou estar armando para vocês verem como que há. aqui é o seguinte, ó, isso aqui é um laço, vocês pegam, faz um nozinho desse jeito, fazendo desse jeito, aí aqui vocês pegam, faz uma volta dentro, tem um nozinho, e faz um laço, então ó, tem um laço, é só crescendo, vocês veem que o tamanho que quer, agora aqui, tem um batinho, ó, no meio do laço, tem um batinho, ó, que vem pra cá, e aí, ó, tá pronto, tá armado, ó, ó, a vara desse lá, aí aqui, desse aqui, ó, aí vem aqui, ó, tá armado, ó, ó, a vara desse lá, aí aqui, desse aqui, ó, ó, agora aqui é o seguinte, pessoal, ó, pessoal, vocês prestem bastante atenção, e, é, tutorial é danado para deixar dúvida, aí vocês fazem o seguinte, é, vou tentar fazer o mais simples possível aqui, para não gerar dúvida, ó, pessoal, quando vocês vão armar o laço, ó, aqui do lado, ó, bem aqui, tem uma furquilhazinha, ó, não sei se dá para vocês entender, ó, do lado, no lugar de um toque desse daqui, vocês substituem por uma furquilhazinha, com um gancho, entendeu, ó, e é onde vai engatilhar a peça, vocês veem aqui por dentro, ó, aqui ele está armado, olha, ó, como eu ia falar, essa daqui é a palanqueta, onde o animal vai pisar, mas tem um detalhe importante, olha, pessoal, vocês têm que fazer o laço, ó, veja mais ou menos a distância, um pouco antes da palanqueta, ó, bem aqui, é onde está a minha mão, ó, é a palanqueta, aonde o animal vai pisar, para adicionar, para acionar o laço, e o laço fica aqui, ó, esse pauzinho bem aqui, pessoal, olha, esse pauzinho bem aqui, é só para ajudar a segurar o laço, ele não tem outra serventia, ó, ele é solto, muito importante, quando vocês estiverem terminando, de fazer o chiqueirinho, para fazer a armadilha, vocês enfiam esse toque, é só na metade da altura dos outros toques, enfiam um toque do lado, e outro toque, que é para colocar como se fosse uma travessa, ó, vê que esse laço aqui, se não tivesse a travessinha para colocar o laço em cima, ele cai, aí não vai funcionar direito, agora vocês fazem o laço, agora, prestem bem atenção, uma coisa importante, quando vocês irem fazer o laço, a parte do nó, que é a parte mais curta, tem que vir por baixo, ó, vou mostrar para vocês, ó, olha como funciona, ó, essa parte aqui, vem por baixo, aí ela vem aqui, aí, aí sobe aqui, aí vai, e desce, entra no laço, e sobe, o gatilho, e daqui, é que sobe para o lado, só vocês prestem bastante atenção, porque se não fizer bem direito, não vai funcionar, aí vocês já dizem, ah, essa armadilha não presta, pessoal, eu estou fazendo o vídeo aqui com essa armadilha, é porque eu sei que ela funciona, eu já usei ela, funciona perfeitamente, agora vocês tem que ser inteligente, e armar da maneira correta, vocês tem que imaginar onde vai o animal, porque que o laço é antes de lado do detonador, é porque quando ele pisar no detonador, o laço já tem que estar, já tem que ter passado das patas dianteiras dele, aí vai pegar ele bem no meio, então, primeiro eu vou acionar, ó, lá dentro, no fundo, no fundo do chiqueiro, aqui, ó, vai estar o fato da galinha, as tripas da galinha, o intestino da galinha, e lá dentro, vai ter um pinto lá dentro, vocês veem que esses tocos, aqui, ó, eles são mais longe de um para o outro, é para ele ficar vendo o pinto lá dentro, e tentar entrar lá para dentro, vocês veem que para o fora, na parte de lá, de dentro, ó, os tocos é bem pertinho, ó, mais fechado, ó, aqui os tocos é fechado, ó, bem fechadinho, porque quando ele chega aqui, ó, vou mostrar para vocês, quando o animal vem por aqui, às vezes ele vem por trás, mas ele vê que está fechado, ele vai tentar rodear, para entrar um acesso, para encontrar um acesso, para entrar, para pegar o pinto, quando ele chega aqui, ele vê o pinto lá dentro, que já está mais ralo, ele acha que deve dar para ele passar, aí vai tentar passar lá, e aí, tendo o fato de galinha, ele se enteste no fato da galinha comendo, e se não tiver o fato da galinha, mas pode deixar só o pinto, que ele vai entrar lá e tentar pegar o pinto, e ele acaba sendo um pego por isso aqui. Agora, pessoal, o negócio é o seguinte, esse tipo de armadilha mata, ele mata o bicho sufocado, mas, é muito importante, que você não vai ficar direto, é, é, vigiando a armadilha, para pegar o animal, para você salvar o animal, o tio, no caso. O que vocês têm que fazer? Vocês, colocam um sino, um sino, um chucalho, bom, aí, ó, que você coloca aqui, vou mostrar para vocês bem aqui direitinho, onde que vocês colocam. Pronto, pessoal, vocês colocam o chucalho na ponta da vara, aqui, ó, pode ver o chucalhozinho, um sino, qualquer coisa que tem que fazer barulho, para quando, é, é, pegar o animal, fica balançando, então, você percebeu o que pegou, e você vai lá para salvar o animal, porque você não vai querer matar o animal, né? Então, essa é, uma dica importante, coloca o sino, agora, vou desarmar para você ver, como é que funciona. O animal vem aqui, aí, chega aqui, ele diz aqui, quando abaixa essa malangueta, desarga, aí, o animal fica aqui, ó, o animal fica balançando, ó, quando fica balançando, está, fazendo barulho lá em cima, no chucalho, vocês podem ouvir que está fazendo barulho. Está vendo, ó, o bicho fica balançando, se batendo, e fica fazendo barulho. Nesse momento, você escuta o barulho, sabe que pegou, e você vem, e salva o animal, pega o animal. Aí, vocês, pode pegar o animal, bota dentro de um saco, e vai deixar bem longe da sua, residência, que é para ele não estar, mais lidando, esse tipo de prejuízo, comendo as suas, seus pintos. Beleza, pessoal? Vou armar mais uma vez, para vocês verem, armar bem de pertinho, para vocês entenderem direito. E aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto